Estou em isolamento social desde o dia 12 de março. Já são 63 dias confinada em casa. Em 18 de março começou o primeiro estado de emergência em Portugal, que foi renovado e durou até o dia 3 de maio. Desde o dia 4 de maio estamos em estado de calamidade. Agora nós temos um pouco mais de flexibilidade para sair às ruas, porém tomando todos os cuidados necessários. Essa vai ser a primeira vez que eu vou sair de casa sem ser para ir no mercado. Ok, vamos lá. As máscaras estão ok. A capa de chuva está ok. Porque afinal eu não poderia sair de casa sem São Pedro lembrar de mim, né? Passagens estão ok. A bagagem está ok. Vamos conhecer Paris pela primeira vez. Mas antes temos uma pequena viragem terrestre pela frente. A capa de chuva está ok. A capa de chuva está ok. Chegou o momento de conhecer a Paris E aí, pessoal? Vocês gostaram da novidade da Paris? Esse foi um vlog pra mostrar a nossa saída até Loures pra buscar a Paris Se você gostou, deixa eu saber aqui embaixo Se você tiver interesse em saber como foi fazer a adoção de um cachorro aqui em Portugal Comenta aqui também que aí eu trago em um dos próximos vídeos Pra falar um pouquinho sobre isso E pra vocês verem também como está essa adaptação da Paris aqui em casa com a gente A gente com a Paris Vamos entender um pouquinho dessa dinâmica a partir de agora Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!